O governador Eduardo Leite e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, assinaram em Porto Alegre um memorando de entendimento para a cooperação entre o governo do Estado e a embaixada americana no Brasil. O memorando prevê a cooperação em áreas como saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, educação, segurança pública, entre outras. A partir do memorando de entendimento, o que ele torna de diferente? As visitas e a presença do consulado americano dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul são por si só, sem dúvida nenhuma, importantes. O memorando formaliza para que possamos intensificar este compartilhamento de informações, esta colaboração nas diversas frentes, abrindo oportunidades para que nós melhoremos essa troca e assim possamos crescer conjuntamente, o que interessa ao Rio Grande do Sul e o que interessa também aos Estados Unidos. Uma das primeiras missões previstas é a aproximação do Rio Grande do Sul com o Vale do Silício, polo de tecnologia e inovação nos Estados Unidos. Dentro da lógica da criação de ecossistemas de inovação no estado do Rio Grande do Sul, aprofundar as parcerias dos nossos parques tecnológicos com o Vale do Silício, a partir das empresas do ramo de tecnologia. 60% de todo o capital de venture dos Estados Unidos que vai à América Latina, vem aqui ao Brasil. E uma parte disso está chegando aqui em Rio Grande do Sul para realmente financiar ou participar nesse espírito de empreendedorismo que tem aqui no Sul. Eu estou vendo de primeira mão. Então, eu espero que nós possamos continuar com esse tipo de contatos, de conversas, porque o investimento está chegando e nós queremos entrar mais e mais no talento que tem no Rio Grande do Sul, baseado no sistema de educação e o ambiente favorável para negócio, por qual o Rio Grande do Sul é conhecido.